É, você de Salvador. O que aconteceu em Salvador, mano? Você nem lembra. Da Vanda do Caminhão. Vanda do Caminhão? É, a galera tá porra aqui. Conta da Vanda. A Vanda foi uma caminhoneira que eu comi uma vez. Aí ele lembra. Não, sim, não. É porque é verdade, né? Não é. Eu encontrei a Vanda num posto de gasolina lá em Curitiba. Você parou pra abastecer o carro? Não, eu não sei dirigir. Mas podia estar com alguém, sei lá. Não, tinha um posto de gasolina. O que você tava fazendo no posto? Churrasco. Caralho, churrasco. Os caras não acreditam. Eu acredito, mas é do caralho. Como é que vai churrasco num lugar que explode, caralho? Mas na conveniência, quando fechava. Mas e a gasolina, se cai um fogo ali? Não ia porra nenhuma, cara. Nós colocavamos a... Já pega a bomba, digamos assim, põe o álcool, acende. Nós fazíamos assim mesmo. É? Sim. Aquela só se queria portátil. Sei. Eu trabalhava numa rádio lá em Curitiba. Ah. Isso, 2013. E aí, todos os locutores da rádio, tipo a rádio, sete horas, tinha a voz do Brasil. Isso. Nós íamos pro posto pelicano. Tinha lá posto pelicano. E aí... Você via churrasqueira? Oito horas fechava lá com a conveniência. E o dono da conveniência, nós poupávamos uns espetinhos, as coisas ficavam ali. E aí, eu tinha uma vaga pra caminhão. Tá. No estacionamento. Pros caminhão dormir. E aí, nós ficava ali, pô, eu curtindo um sonzinho e tal, não sei o quê. E o que aparecia é a bomba. E aí, não sei o quê, me colocaram um paredãozinho de sonor lá, não sei o quê, debaixo do posto. Cara, isso aí, dois mil e... Ah, 13. E a festa rolando? Nós lá, não sei o quê, pararam. Os caras da rádio, não sei o quê. E eu dava CDzinho pra mim, não sei o quê. E daqui a pouco, chegou uma baixinha, pediu isqueira emprestada, emprestei o isqueira. E comecei, não sei o quê. E ela, baixinha, cabelinho curto. E os caras passando atrás e falaram, olá, ou será pegando o menino? Tá pegando o menino. Pegando o brodinho, né? Cara, e aí eu sarrando, não sei o quê, e pegando, e parará, e parará. Falei, esse trabalho em que é? Ela falou, sou caminhoneiro. Eu falei, não. Não, não é. Caminhoneiro, falou, é. Eu falei, não é possível. Eu sou do grecho. Você é caminhoneiro. Ela falou, eu sou caminhoneiro. Amarei meu caminhão. Eu falei, não. Se eu conto essa desgraça, o povo não acredita. É. Fui pra detrás do posto. Você já entrou na boleta de um caminhão? Eu já. Já entrou? Eu já. Já entrou? Já. É maravilhoso. É. Tem até a caminha atrás, né? Não, o dela era aqueles Mercedes em amarelo. Aqueles Mercedes em redondinho. Porra, antigo? Sim. Os antiguinhos. Porra, entrou. Aí ela fechou a cortininha. Ipia, com isso. Fechou aquela cortininha, ligou a luzinha, musquinha, tocando. Pô, é um quartinho, né? Quarto, velho. Qual a música? Bonita, ele. Essa música eu não conheço. Eu conheço a outra música dela. Enfim, outra se é a música. Eu conheço essa, essa aí não conheço. Interessa a música. Geladeirinha. Brejinha. Chique, hein, meu? Fermente, hein? Sabe uma coisa mais incrível dentro do caminhão? Pistolinha de ar. Quem? Pistolinha de ar. Compressorzinho, né? Aquela manguei com compressorzinho, sabe? E eu falei, caralho, eu preciso brincar com essa porra. Meter que é bom, nada. Vamos brincar com... Eu falei, é o que ela fez assim no banco, pra nós se arrumar. Eu falei, não, 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 daqui, daqui, daqui. Deixa eu brincar com essa porra aqui. Vou me divertir um pouquinho, né? Botei no bico do pau. E deu aquela assoprada. Porra, incha. Eu vou comprar um compressor hoje, pra mim. Porque apareceu num baiacuzinho. Porque apareceu num baiacuzinho. Tá pau gorda, né? Eu vou comprar um compressor hoje.